Hoje eu vou falar com você que está em dúvida na aquisição da sua primeira câmera. Então hoje nós vamos falar de 10 critérios para que você os utilize na escolha do seu primeiro equipamento. Então, se o assunto te interessou, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo é depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje eu vou falar com você que está em dúvida sobre que equipamento, a sua primeira câmera, como que eu vou escolher a minha primeira câmera. Muitos clientes ligam para cá exatamente com essa dúvida. Então, eu separei 10 itens para serem analisados para que você faça uma boa escolha. Estou pensando na sua primeira DSLR, na sua primeira câmera. Nós já tivemos programas aqui que analisou entre DSLR, Cancorder. Hoje nós vamos falar sobre a aquisição da sua DSLR, que vai ter que ter um propósito de fotografia e principalmente vídeo. Uma câmera que te atenda nos dois propósitos. Então, critério número 1. Lentes intercambiáveis. Isso é primordial. É primordial que você tenha a possibilidade de trocar lentes. Nós já fizemos vários programas aqui falando de tipos de lentes, como escolher lentes e como comprar as lentes de forma correta. Qual a ordem, como que eu devo fazer para escolher. Então, já assumindo que a sua primeira câmera tem que ter lentes intercambiáveis. Existem muitas câmeras DSLR com aquela lente fixa. Isso vai te limitar muito. Então, é interessante lentes intercambiáveis, tá bom? A sua câmera precisa ter, necessariamente, controles manuais. Lembra do nosso programa do triângulo de exposição? Nós falamos do ISO, da abertura, do shutter speed. Então, ela precisa ter controles manuais para o controle do triângulo de exposição. Isso é primordial. É óbvio que ela pode e deve operar no automático, mas você precisa ter controles manuais para os três itens do triângulo de exposição. Frame rates. É um assunto que nós já abordamos, né? Já abordamos aqui sobre frame rates. Porém, é muito importante que você tenha... Há câmeras que só gravam em 24 frames ou que só gravam até 30 frames. É importantíssimo que a sua câmera, no mínimo, grave até 60p. Se possível, mais 120p. Pelo menos até 60p. Especialmente naqueles takes que você vai precisar aplicar uma câmera lenta. Ah, mas a minha câmera não tem 60p. Vai só até a 30. Presta atenção que, eventualmente, em 720p, você consegue e provavelmente tenha na sua câmera 720p. 720p, 60p. Para aqueles takes de câmera lenta, você grava em 720p, que vai ficar ótimo. Justamente pelos 60 quadros que ela vai gravar e a sua câmera lenta vai ficar melhor. Claro que se você tiver a opção de 120 quadros para um take de câmera lenta, melhor. Quanto mais quadros, melhor. Resolução. Então, aí, é muito importante, hoje se fala, minimamente, Full HD. Se você tiver a condição de investir em uma câmera que já te dê a resolução em 4K, melhor. Porque, mesmo finalizando em Full HD o seu trabalho, se o seu sensor for 4K, a qualidade vai ser muito superior. Então, considere a possibilidade de, se a câmera chegar até 4K ou, minimamente, uma resolução Full HD. Claro, existem câmeras hoje, 6K, até 12K, das Blackmagics. Porém, analise bem, aí, aquele critério, eu vou falar um outro critério, o critério 10, que vai te ajudar. Se você vai comprar 12K, 6K, já vou adiantar o critério, que é o critério custo-benefício. Qualidade do material. É muito importante que você saiba, existem câmeras que são praticamente plástico. Então, veja se a câmera, se o material é fibra de carbono, se é um material minimamente durável. Você está fazendo um investimento. Settings. Settings. Há câmeras que só tem settings para fotografia e pouquíssima coisa para vídeo. Então, o equipamento que você tem que adquirir, ele tem que pensar em foto e vídeo. Então, itens como um menu rico com histograma, um menu com picking para auxiliar no foco. Tudo isso vai te auxiliar na escolha de um bom equipamento. Foco. Escolha uma câmera que te dê a possibilidade de focar bem, tanto em manual e principalmente em automático. Câmeras com dual pixel. Câmeras com dual pixel. Focam com muito mais precisão. Dual pixel autofocus. E que também te dê a possibilidade de trabalhar no manual. Então, é um importantíssimo foco. Duração de bateria. É importante que você saiba qual é a duração da bateria original para saber quantas baterias extras você vai precisar. Ou se vai investir eventualmente em uma bateria de maior duração. Então, duração de bateria é importantíssimo. Você vai sair para um trabalho. Se a bateria durar só uma hora, o que você faz? Tem que saber se você precisa realmente de mais baterias. Normalmente precisa. Marca. Há hoje muitas marcas diferentes de câmeras no mercado. E vou dar até um exemplo. Muita gente investiu em Nikon. E hoje, especialmente no Brasil, na hora de fazer um upgrade, está com sérios problemas para se manter na marca. Então, é importante se você sabe que essa marca já tenha um histórico. Que você possa... Se ela tem um histórico de alguns anos no país. E que você fique tranquilo com essa aquisição. Então, a marca também é importantíssima. Preço. Valor. Você tem que saber... Custo-benefício. Quanto que está o seu budget para você analisar se vale a pena comprar uma câmera 12K. Se uma câmera Full HD, não vai atender do mesmo jeito. Então, esses 10 critérios são um guia para o que você pense bem antes de adquirir a sua primeira câmera ou uma câmera nova. Hoje ficamos por aqui. E se você curtiu o assunto e ainda não se inscreveu, é o momento de se inscrever no canal, ativar notificações, que aqui a gente passa conteúdo. Até o próximo.